Bem gente, soltaram os peixes, um deles aqui, eles estão meio tímidos, se esconderam a grande maioria, estão encontrando aí os seus espaços, um outro peixinho que dá pra ver, certo? Então o processo hoje foi bem, eles soltaram bem devagarzinho, bem na calma, e aí os peixes já se esconderam, o dojo, como imaginava se esconder, o cascudo também, então é isso, vou ver se eu trago depois mais alguns, aí eu vou encerrar, deixar só aí os peixinhos aí, e aí eles vão procriar sozinhos e dar conta, tinha algumas larvas aqui, os peixinhos que já estão aqui, já estão atrás, um já estou vendo um king ali já ir atrás da ração, e comer as larvas aí que os outros já não estavam dando conta, de tantas que estavam aparecendo, Agora, principalmente por causa dos paulistinhas, né? Eles gostam muito de larva, então eles vão arrebentar, vai ajudar bastante, beleza? Então aqui já foi solto, já trocaram, fizeram a TPA, trocaram parte da água, e aí agora é só deixar a natureza seguir o curso dela mesmo, né? Acho que ficou bem legal, tá ganhando forma, os alunos ficaram empolgados, e o projeto tá caminhando aí, tá aparecendo um pouco mais, os peixinhos ficavam escondidos, depois que os alunos colocaram os outros, eles começaram a vir pra frente, e vamos ver, espero que todos sobrevivam, às vezes acontece de um ou outro, mesmo o processo ter sido feito devagar, vira óbito, né? Espero que não, todos parecem saudáveis. Saudáveis.